Vão gerir o seu próprio território, o Programa de Gestão Territorial tem essa finalidade. Tem o Programa de Educação Escolar Indígena, o PEI, que é um programa que visa formular as políticas educacionais indígenas e contribuir para que eles elaborem um projeto político-pedagógico, para que a educação seja elaborada dentro da língua dessas comunidades, já fazendo uma interface com o Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial. Nós temos o Programa de Atividades Produtivas, que é para levar esses indígenas técnicas não invasivas, sem agrotóxicos ou sem o mínimo possível de que fuja do tradicional, nada que não fuja tão tradicional, para que eles melhorem as atividades produtivas deles, especialmente as atividades de roça. Tem algumas comunidades que trabalham com produção de alguns animais, mas não é algo comum e tradicional dessas comunidades. E nós temos também um Programa de Supervisão Ambiental, só que esse Programa de Supervisão Ambiental, como eu falei nos slides anteriores, ele é executado somente na área de impacto direto. Então, voltando no slide anterior, só para vocês verem, dessas três TI's que eu trabalho, a única, nenhuma delas é considerada no impacto direto. Por quê? Somente essas terras indígenas que estão aqui na Volta Grande do Xingu, e essa outra terra indígena, a Quatinemo, aqui, que está no início aqui de Rio Xingu, que ela foi considerada dentro da área de impacto direto. Então, somente essas aqui têm o Programa de Supervisão Ambiental, que é um programa que visa fazer o controle de como é que está o desenvolvimento, a migração dessas espécies, especialmente das espécies de peixe, por conta do alagamento do reservatório causado pelo reservatório de Belo Monte, e também da retirada de água daquele texto de evasão reduzida. Bem, antes de falar, né, entrar diretamente nesse assunto também das fake news, eu peguei esse conceito, né, vou trabalhar nessa palestra aqui em cima deles. O que são fake news, né? São todas as informações difundidas por meio de comunicação, que se disfarçam de veículos jornalísticos e que difundem informação comprovadamente incorreta para enganar o seu público. Ou seja, não é um simples boato. A fake news, ela se mascara de uma notícia, ela parece uma notícia verdadeira, ela tem todas as características de uma notícia verdadeira, mas ela não tem fundamento. E a intenção dela é exatamente confundir, né, levar uma informação incorreta para confundir o seu público. Bem, fazendo uma contextualização histórica aí da questão dos indígenas no Brasil, né, no ano de 1500, nós tínhamos uma população indígena estimada aí de mais ou menos 3 milhões de indígenas no Brasil. E essa população, ela foi caindo e diminuindo ao longo dos anos, no ano de 1957, nós chegamos aí a ter somente 70 mil indígenas no Brasil, e depois essa população voltou a crescer, especialmente aí depois da criação da FUNAI, que inicialmente tinha uma ação mais paternalista, hoje e depois da Constituição de 89, a FUNAI, ela já tem uma função mais de garantia dos direitos dos indígenas, né, não é tão paternalista como ela era quando ela foi criada, mas nós vemos aí através do gráfico que o número de indígenas aqui, ó, comparado ao inicial, é muito pequeno. E por que isso? Porque, desde o início, os indígenas sempre foram alvo de fake news, né, os portugueses, os espanhóis, os holandeses, enfim, todos que desembarcaram aqui nas Américas, sempre levaram a esses indígenas informações que não eram corretas, procurando exatamente, como diz a informação anterior aí, né, não era através do veículo jornalista, mas era difundir informações através do meio de comunicação deles, é nem que o principal era a fala, né, e ainda uma fala meio complicada, porque, imagina, os indígenas não falavam português, então, ou holandês, ou espanhol, então, assim, já era uma comunicação que seria complicada, e, ainda assim, os portugueses conseguiram enganá-los, né, porque, segundo alguns relatos de alguns antropólogos aí, a imagem bonitinha que a gente tem dos portugueses embarcando em navios, em roupas luxuosas e tudo mais, é um pito, né, é outra fake news, porque, depois de viajarem tanto tempo no mar aí, no oceano Atlântico e perdidos, né, eles chegaram aqui doentes, famintos, os índios, na verdade, os indígenas, na verdade, receberam os portugueses e salvaram a vida desses portugueses, né, em troca disso, o que a gente vê foi um, nem um genocídio, foi um etnocídio, porque o número de etnias que nós tínhamos naquela época é muito maior do que o que nós temos hoje, o que sobrou dessas populações. Bem, aí eu vou falar, então, nessa palestra de algumas fake news envolvendo indígenas e de que forma que essas fake news aí, depois, elas impactam nessas comunidades e também fora delas, né. Então, algumas fake news, algumas que eu vou trabalhar nos slides, né, a gente ouve muito falar, e tá dentro de aspas mesmo, porque, assim, dentro do pessoal que trabalha com as comunidades indígenas, os antropólogos, eles dizem que tem, a palavra índio, ela carrega um certo preconceito, elas carregam algo de que não, de que é algo de que precisa evoluir, como na fala de alguns políticos que a gente tem atualmente, né, que o indígena, ele precisa evoluir, que o indígena é selvagem, inclusive é a segunda afirmação, né, então nós não usamos a palavra índio, nós usamos a palavra indígena, mas eu tô usando aqui a palavra que o pessoal fala no dia a dia, né, que a índia não trabalha, índios são selvagens, índios estão perdendo a sua cultura, tem muita terra para o povo índio, índios desmatam e colocam fogo, indígenas e a Covid-19, esses são os temas que eu vou falar com vocês. O primeiro deles aqui, né, é que índio não trabalha. Nesse item de índio não trabalha, eu peguei uma reportagem que saiu no site Rufo Post Brasil, né, uma declaração do general Mourão sobre negros indígenas, né, que ele conseguiu insultar, ser racista de duas formas, e a afirmação, até destaquei ela aqui embaixo, está aí essa crise política, econômica e psicossocial. Temos uma certa herança de indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, meu pai era amazonense, e a malandragem é oriunda do africano, né, indolência é a preguiça. Então, e nós temos no nosso vocabulário algumas expressões preconceituosas que nós acabamos usando no nosso dia a dia que nós temos que eliminar, que vai de encontro exatamente a essa fala que o vice-presidente general Mourão disse, né, que a gente fala assim, ah, nossa, que programa de índio, né, por que programa de índio? Programa de índio, quando se entende, é um programa para ficar ali, parado, sem fazer nada, né, Então, já é para se pensar que, assim, ah, o vice-presidente, ele falou isso, mas a gente, às vezes, fala isso sem nem prestar atenção no que a gente está falando. E aí eu venho a desmentir essa fake news através de percepções do meu trabalho, né, eu não sou antropólogo, eu não sou sociólogo, como eu já falei, eu sou biólogo, que atualmente desenvolve atividades com esse público, mas o que nós vemos, assim, essa questão da indolência, da preguiça, ela vem da época da escravidão. Por quê? Porque os portugueses, os colonizadores, né, eles invadiram o nosso país aqui, invadiram os territórios indígenas e queriam forçar esses indígenas a estarem trabalhando para eles, né. E o que esses indígenas não entendiam era assim, por que eu estou trabalhando? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que trabalhar? Porque o indígena, ele não entende essa questão do lucro, né, do dinheiro. O indígena, naquela época, era assim, olha, eu preciso me alimentar, eu preciso ir na floresta, eu preciso caçar, eu preciso colher algumas coisas que eu já tenho domesticado aqui da minha roça, mas é para isso, para que eu preciso de mais? E eles não entendiam, talvez essa foi a maior dificuldade que os europeus tiveram em escravizar os indígenas. E aí, vendo que os indígenas não eram uma força de trabalho que iria contribuir com eles, e que, além de tudo, eles traziam doenças, né, os portugueses traziam doenças para cá, esses indígenas eram frátil, não tinham imunidade, morriam. Então, eles foram considerados como preguiçosos, exatamente por não ver sentido no lucro. E aqui nessa imagem, eu mostro exatamente o contrário, né. Nós temos aqui, ó, um exemplo do pessoal da comunidade indígena da Trincheira Bacajá, que é o pessoal trabalhando na roça, então eles plantam milho, eles plantam mandioca, eles vão para a floresta, colher especialmente castanha do Pará e coco de babassu. Aqui é a etnia do xicrim, que eu trabalho lá na Trincheira Bacajá. Aqui embaixo, eu tenho o pessoal da TI Curuaia, que além de fazer essas atividades aqui, eles têm uma questão da... de artesanato muito forte, entre eles, né. O xipaia também tem, os curuaia também. O xicrim também, inclusive, vou até sair da apresentação aqui para vocês, só para compartilhar com vocês rapidinho, essa camiseta que eu estou aqui, é uma camiseta que foi pintada pelo xicrim, né. É uma camiseta com o grafismo deles, xicrim. Eles pintam essas camisetas, pintam bolsas, pintam outros tipos de materiais que são comercializados e revertidos em benefícios para a comunidade. Isso aqui também é um artesanato que foi feito por essas comunidades, pela comunidade xipaia, no caso, uma aldeia que chama Camarataya, que são com sementes da floresta. Aqui nesse artesanato, no caso, já tem um pouco de interferência da cultura nossa, da cultura aqui, dos não indígenas, que eles têm em sanga. É algo que a gente também está tentando trabalhar com eles para eles trocarem por produtos naturais. Vou voltar para a apresentação. E aqui tem também o pessoal dos Cruaia pescando, e assim, o pessoal às vezes pensa assim, ah, mas o indígena vai solar, pesca, e depois ele fica descansando. Mas assim, vocês já pensaram, aqui nesse motor está com um motor elétrico, um motor envolvido a combustível. Mas vocês já pensaram para fazer essa canoa aqui, porque quem faz são eles. Você tem que ir na floresta, verificar a árvore que está caída, tirar todo o miolo do tronco, lixar. Gente, não é fácil. Então assim, dizer que indígena não trabalha, dizer que pegar em seu... Aqui eu tenho uma outra imagem, que eu tentei pegar das fotografias que a gente tinha no arquivo da empresa, porque algumas informações eu não posso passar para vocês, porque nós temos um contrato de confidencialidade com a Norte Energia. eu só posso passar para vocês imagens e informações que já foram publicadas em relatórios semestrais do IBAMA. Eu não consegui encontrar nesses relatórios que eu tinha disponível aqui comigo, uma imagem do pessoal, das etnias que eu trabalho, mas é exatamente o que essa imagem que eu tirei do site da Nacional Geográficas, é exatamente isso que eles fazem. Eles andam aí em torno de 15, 20, 30 quilômetros na floresta para encontrarem as castanheiras, que são árvores aí de mais de 100 metros de altura, correndo risco de vida, porque o oriço da castanha é um oriço mais ou menos do tamanho de um coco, que cai da árvore de 100 metros de altura no chão. Então, eles ainda correm o risco desse coco cair na cabeça deles, eles coletam esses corpos nesses baús aqui, na imagem anterior aqui dá para ver que eles estão com um baú aqui nas costas, e eles andam aí esses quilômetros todos que eu disse para vocês com esses corpos, e depois ainda quebram esses corpos quando chegam na aldeia, para tirar a castanha que a gente conhece como castanha do Pará, para a gente poder aqui se alimentar. Então, enquanto tem gente aí falando que o indígena não trabalha, está falando isso com a boca cheia, comendo um pão da Bic Bold, pão, castanha do Pará, é só entrar no site da Bic Bold e ver. Exatamente, essas comunidades que eu trabalho atualmente e outras que eu não trabalho, mas que fazem parte de uma rede de cantinas são comunidades que coletam essas castanhas e vendem para a Bic Bold. Então, através daquele programa de fortalecimento institucional que eu falei para vocês, e uma rede de cantinas que foi estabelecida entre as comunidades indígenas, é possível hoje que essas comunidades se juntem todas as suas castanhas, que se elas fossem vendendo isoladas, elas iriam conseguir um preço muito barato, não iriam ficar muito baixo, não iriam ter muito lucro para eles. Já eles se juntando, eles conseguem vender toda essa castanha para a Bic Bold, eles têm um contrato que a Bic Bold compra toda essa castanha dentro de um padrão de qualidade, e eles conseguem um valor melhor para isso, para essa castanha, para esse serviço. Um outro exemplo aí do trabalho indígena, que foi um trabalho das meninas do óleo de babá sumeniri, produzido pelas mulheres chiquilins, que foi um óleo premiado pela ONU o ano passado, essas mulheres elas ganharam prêmio, eu não me lembro do valor, se for 20, 10 ou 20 mil reais. Essa ideia partiu através, se eu não me engano, de um instituto, de uma ONG lá da região, que junto com a FUNAI foi escrito um projeto para conseguir uma mini usina para tratar esse óleo de babassu, que já era um óleo tradicional, utilizado na culinária e na cosmética dessa comunidade da trincheira abacajá, que são os indígenas de chiquilins. E com essa mini usina eles conseguiram ampliar a produção de óleo de babassu. E hoje esse óleo de babassu já está sendo inclusive exportado para fora do Brasil. Bem, a outra fake news aí que eu venho a desmentir, né, os índios são selvagens. E aí eu pego uma afirmação do nosso presidente Jair Bolsonaro em uma live onde ele estava com o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, onde ele disse e eu gostaria que em alguns lugares, né, como o índio já está evoluído, ele pudesse realmente ter mais liberdade sobre a sua terra. Então, ele usa esse termo evoluído, e que em lugares onde o índio já está mais evoluído, ele pode ter mais liberdade para atuar sobre a sua terra. Então, assim, o índio já está mais evoluído, ele já coloca o índio numa condição que está atrasado para a gente. O índio não está atrasado, ele tem simplesmente um modo de vida, o indígena tem um modo de vida diferente da gente. E aí, como é que essas notícias são divulgadas, né, a gente vê aí, ó, aqui um caminhoneiro mostra fila em pedágio indígena na rodovia e faz desabato. As obras, essa aqui já não é na região onde eu trabalho, se eu não me engano, essa notícia foi no Mato Grosso. Essa aqui já é. As obras de Belo Monte são retomadas, mas o escritório central segue ocupado. Então, a gente vê os indígenas aqui ocupando toda a obra de Belo Monte, isso em 2013. Então, assim, ó, é... primeiro, eu vou voltar naquelas imagens e explicá-las de novo, mas... o que que são... os indígenas são considerados como? Dentro do Estatuto do Índio, os índios são considerados como isolados em vias de integração e integrados. Os isolados são os índios que são grupos desconhecidos, que não têm muito pouco ou nenhum contato com a comunidade não indígena. Eles não... os contatos são muito vagos, né, e são comunidades, por exemplo, onde ocorreu aquele acidente, onde ocorreu a morte daquele antropólogo famoso, que eu esqueci o nome agora, porque eram exatamente comunidades isoladas. Aí a gente vê essas comunidades isoladas, essas são comunidades que nunca ou tiveram muito pouco contato com o homem branco. Então, assim, são índios que realmente se sentirem ameaçados vão defender o seu território. Exatamente, eu costumo fazer uma analogia muito assim, se o nosso planeta for começar a ser atacado por extraterrestres, a gente vai mandar bomba para o espaço. É exatamente o que eles fazem, entendeu? Quando eles se sentem ameaçados, eles devolvem na mesma moeda. Nós temos indígenas que estão em vias de integração, que são os índios que já têm um contato, já têm alguma assimilação. Os indígenas da trincheira Bacajá são indígenas que eu acredito que estão classificados, não tenho a certeza, mas acredito que estão classificados em vias de integração. Por quê? Tem algumas pessoas, alguns indígenas da comunidade, algumas pessoas de lá, que falam português, especialmente homens e mais novos, mas já os mais velhos e a maioria das mulheres não falam, falam só a língua, não entendem muito bem a rotina da nossa sociedade, então, esses acreditam que são indígenas e indígenas de integração. E os tipai e os curuai eu já colocaria como índios integrados, por quê? Já desde, eles vêm tendo contato com os não indígenas desde o ano de 1850, 1970, então, é muito tempo já tendo esse contato, esses indígenas já perderam a boa parte, eles não falam mais a língua nativa deles, nós estamos trabalhando esse resgate cultural com eles, então, por que que eu falo, fiz essa apresentação breve aí de índios isolados, índios de integração e integrados? Porque, acredito eu que, assim, o Bolsonaro quer dizer que os índios integrados, eles são mais evoluídos, né, eles não são mais selvagens e os isolados são os mais selvagens, é que esses ainda estão no interno. Então, é preciso a gente entender o que que esses índios, o por que que esses índios reagem de uma maneira considerada violenta e selvagem. Aqui nós temos, por exemplo, uma foto clássica que foi a Índia Tuíra, em 1989, lá em Altamira, ela é da TI, é da etnia Kayapó, da TI, inclusive, Dürfel, desse mesmo nome, e ela colocou uma faca na cara do presidente da Elévia do Norte e por esse ato, né, claro, esse ato como símbolo, mas por toda a mobilização que foi feita, eles conseguiram parar nessa época Belo Monte. Belo Monte parou em 1989, não foi pra frente, os estudos, as propostas, e foi e voltou a ser discutida somente depois dos anos 2000, né. Então, essa aqui é uma imagem da Índia Tuíra considerada violenta, considerada como um ato hostil, né, foi divulgado na época como se tivesse, não querendo que fosse levado progresso pra essa região. Mas, na verdade, o que ela tava fazendo? Ela tava defendendo a casa dela, o território dela. E é exatamente o que esses indígenas aqui fazem quando eles tão cobrando pedágio, quando eles tão invadindo obra, por que que eles tão cobrando pedágio? Por que que eles fecham uma rodovia? Porque, normalmente, foi prometido a eles na construção dessa rodovia que passa por dentro da terra indígena deles, que esses impactos, eles seriam mitigados, que eles seriam, enfim, que eles seriam compensados por esses impactos. E eles não veem essa compensação. Então, a luta deles é constante. A luta deles é desde 1500. E continua a luta até hoje. Então, a forma deles de conseguir garantir esses direitos é ir pra luta, é ir pra frente, é mobilizar o pessoal. E é por isso que eles têm, às vezes, essa atitude de fechar os lugares, fechar a usina, fechar, porque eles estão, na verdade, eles não querem nada mais do que foi prometido a eles. E o indígena, ele tem essa questão muito forte neles. Nós temos que ser tudo no papel, no cartório, com autenticação, com firma reconhecida, eles não. Pra eles, o que vale é a palavra. Se eu chegar na aldeia e convidar um indígena pra vir aqui me visitar, eu moro na cidade de Orlândia, no interior de São Paulo, tô na casa dos meus pais aqui hoje, se eu convidar esse indígena pra vir pra cá, eles vão vir e vão aparecer com a família inteira, porque eu convidei. Não é igual a gente que fala assim, passa lá em casa e a palavra jogar dá um tempo. Não, pra eles a palavra tem muita força. Então, assim, pra fechar essa fake news de que índias são selvagens, índios não são selvagens. Índios têm um modo de vida diferente do nosso dentro dessa classificação aqui e muitas vezes quando inclusive os índios integrados eles têm comportamentos considerados selvagens, nada mais que eles estão fazendo é a defesa do seu direito, a defesa do seu território, a defesa da sobrevivência do seu povo. Outra afirmação, né, que os indígenas eles estão perdendo a sua cultura, né, então, assim, aqui tem uma fala do Bolsonaro, na verdade, duas, né, onde, uma do Bolsonaro e uma do Mourão, né, as duas dizendo mais ou menos a mesma coisa, que o índio mudou, ele tá evoluindo, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós, então, precisamos fazer com que o índio se integre à sociedade e que seja verdadeiro de sua terra. É isso que queremos aqui. Isso o Bolsonaro foi numa live durante o com-ministro da infraestrutura, o Tarciso Gomes, em janeiro desse ano. E depois o Mourão, agora em agosto desse ano, defendendo os garimpos, uma operação, criticando uma operação que teve em garimpos ilegais, né, defendendo esses garimpos, ele disse que o indígena tem que ter direito a explorar a riqueza que tem na terra dele, dentro dos ditames da nossa legislação. A partir daí, ele terá acesso a benefentoria, ao progresso material da humanidade. Ou seja, vai ter uma escola decente na sua terra indígena para ensinar a cultura, vamos colocar assim, vai ter apoio da saúde, vai ter comunicação, vai ter celular, vai ter TV a cabo. Então, assim, eles colocam para os indígenas o que é o melhor para eles. Eles não deixam, na verdade, os indígenas decidirem, porque, assim, os indígenas, eles podem ter um celular, eles podem ter uma, vestir uma roupa, uma calça, claro que pode, sabe? Por quê? Primeiro, vamos para o conceito de, vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas, como eu disse, eu não sou sociólogo, antropólogo, nem da área da comunicação, mas eu peguei esse conceito de cultura aqui, da antropóloga, da Lilia Brandt, que ela diz que cultura é o conjunto de manifestações que incluem conhecimento, a arte, as crenças, a língua, a moral, os costumes, os comportamentos e todos os hábitos e aptidões adquiridos por pessoas que fazem parte de uma sociedade específica. Então, a cultura de um povo não é simplesmente se ele está aderindo a uma nova tecnologia ou não. Até porque esse processo de vocês adquirirem, se apropriar de culturas com a qual você tem contato, é um processo conhecido já, um processo chamado até de aculturação. O que é um processo de aculturação? É um processo que se dá pelo contato de duas ou mais matrizes culturais diferentes e ou as duas ou uma delas sofrem mudanças. E assim, quem somos nós para dizer se o índio está usando o celular ou se o índio está usando uma calça jeans ou se o indígena está usando um trator da roça ou se o indígena? Nós somos a pessoa que mais, especialmente aqui no Brasil, somos o país que mais copia a cultura do mundo. Nós copiamos a cultura dos Estados Unidos, copiamos a cultura da Europa, do Oriente Médio, do Oriente, da China. O Brasil, atualmente, nosso governo coloca em uma posição submissa ao governo norte-americano. Então, assim, quem somos nós que estamos aí fazendo, nós estamos fazendo home office, estamos em uma palestra online, ou seja, estamos aí recebendo influência na nossa própria língua de termos de língua inglesa e queremos falar da questão de que os índios estão perdendo cultura simplesmente que eles estão se apropriando determinadas tecnologias que melhoram a sua condição de vida, mas isso porque eles querem, né? Então, assim, qual que é o problema dessa relação cultural da sociedade indígena e da sociedade não indígena? É que a cultura não indígena, a nossa cultura, ela é dominadora e ela é impositiva. Então, assim, se essa cultura, se a gente assiste uma propaganda na televisão e a cultura do núcleo, ela já consegue seduzir a gente de tal forma, imagina numa comunidade indígena, né? Imagina onde o conhecimento é um pouco mais escasso, muitas vezes complicado até pela questão da própria língua, né? Então, assim, por que que o indígena não pode ter um celular, por exemplo, para se comunicar com um parente, um indígena lá de Atavira, se comunicar com um parente de uma mesma etnia lá no Mato Grosso, ou até com um parente que está na cidade, que tem indígenas que já estão indo para a cidade para estudar, inclusive tem indígena lá da trincheira Abacajá que está fazendo medicina, né? E, assim, ele não está fazendo medicina para sair da terra indígena, não. A intenção dele, por exemplo, que ele sai da faculdade ele volta. O amor deles à terra e ao modo de vida é muito diferente do que a gente entende. Tem indígenas que vão para a cidade que querem ficar na cidade? Tem, tem sim. Mas tem sim outros indígenas que também querem ficar dentro da sua comunidade e manter o seu modo de vida tradicional. Trator é outra questão que o pessoal fala muito, ah, mas vai colocar trator na roça indígena e tal. Você imagina aqueles caras com aquelas castanhas, com aquele tambor de castanha que eu falei para vocês andando quilômetros, aí eles dissolvam todas essas castanhas no monte, depois tem que carregar para a aldeia. Com o trator eles conseguem levar até um certo ponto, coloca uma carrocinha aqui atrás, que é o que acontece, o que eu vivencio lá, e eles puxam através de uma estrada que foi aberta ali mesmo por eles pelo meio da floresta até a sua aldeia. Além de servir também para trabalhar na sua roça. porque hoje os indígenas, devido ao próprio contato que eles têm com a gente, eles têm diversas funções dentro da comunidade. Estava falando, voltando à questão do trabalho, os indígenas, por exemplo, lá eles não ficam só e pensam, ah, precisa só caçar, plantar, comer e dormir. Não, cada um deles assume um papel dentro da comunidade. A gente tem as lideranças indígenas que têm um papel político muito importante, que ficam negociando com outras terras indígenas e com outras pessoas, órgãos, institutos da cidade. Nós temos aí lideranças que são presidentes dessas associações indígenas. Nós temos pessoas que são responsáveis pela gestão do território. Nós temos os guerreiros da comunidade que fazem a defesa do território. Nós temos o pessoal que é responsável pela limpeza da comunidade. Enfim, então, assim, por que não otimizar esse trabalho deles com o trator, se é do desejo deles, que é exatamente por essas novas funções que eles assumem pelo contato que eles têm com a gente. Então, assim, a gente dificulta a vida deles por um lado, colocando um monte de burocracias, né, que eles não estão acostumados, mas na hora de facilitar, a gente está falando que eles estão perdendo a cultura. GPS é um outro exemplo, porque o GPS, eles usam muito o GPS para ir para a floresta, marcar ponto histórico. Então, ali morreu alguém, está enterrado algum parente deles, ali foi uma escola indígena, ali foi, aconteceu uma guerra, uma luta, tem gente morta, enfim, né, o GPS serve para eles marcarem esses pontos, porque não são todos eles que sabem chegar até lá. Então, por que que, na verdade, perder a cultura vai se eles não tiverem esse GPS? Porque hoje, uma mãe de um indígena sabe chegar num ponto onde o seu avô ou seu pai foi enterrado. Amanhã pode ser que ele não consegue levar esse filho lá, e simplesmente isso vai se perder no meio da floresta. Tem esse ponto de GPS marcado, não. Eles marcam o ponto para a gente, a gente coloca isso no mato, isso registrado para eles para sempre. Outra fake news, né, tem muita terra para pouco índio, né, Bolsonaro quer rever as remarcações, tem muita terra para pouco índio, há muita terra para pouco índio, a minha decisão não é demarcar mais terras para índios, isso ele disse em agosto, 30 de agosto de 2019, né, então, vamos ver se tem muita terra para pouco índio. Fazendo uma breve comparação aqui de todos os tipos de propriedades que nós temos aí, né, nós temos aí minifúndia, média propriedade, a grande, as terras indígenas e as outras onde são consideradas todas as outras, cidades, florestas, cidade de conservação, tudo mais que não faz parte do grupo de cima, né, e pegando aí o comparativo da grande propriedade com as terras indígenas, as grandes propriedades, os latifúndios, eles correspondem a 37% da área do nosso país e as terras indígenas, elas correspondem a 13% dessas áreas. Um detalhe, tá, esses dados do próprio INCRA de 2010 colocam que 40% desses 37% são terras improdutivas, são terras que são de propriedade de empresas, de grandes conglomerados que, enfim, não tem floresta e não tem nada sendo produzido, então, dizer que terra indígena é uma afronta, né, diante dessa realidade aí dos grandes latifúndios. Exatamente porque a terra indígena, a ideia dela não é produzir, o maior valor da terra indígena é a própria floresta em pé, é disso que depende a vida daquela população e é disso que depende a nossa vida aqui. A grande propriedade, aí embaixo, aqui eu tenho uma comparação de área por pessoa. o próprio INCRA faz um recorte aqui dessa área e a população que a gente tem. Então, aqui, estimando mais ou menos, segundo eu estava lendo na pesquisa deles, eles estimulam mais ou menos umas 3,5 pessoas por família numa grande propriedade, fazem todas as considerações de pessoas que podem morar nessa grande propriedade para trabalhar além dos donos da propriedade, e a gente teria mais ou menos uma área de 740 hectares por pessoa na grande propriedade. Sendo que em terra indígena essa área cai para 20 hectares por pessoa. Então, tem mais gente em terra indígena ou tem mais gente em grande propriedade? Tem muito mais indígena morando num espaço menor e tem muito fazendeiro morando em uma grande área. Em produtiva, muitas vezes, né? Outra fake news, os índios desmatam e colocam fogo, né? O Bolsonaro fez essa consideração aí agora, diversas vezes agora durante essas queimadas que nós temos na Amazônia e no Pantanal e também fez essa afirmação na ONU, né? Inclusive, o cacique Raoni ele foi um que disse que o Bolsonaro mentiu e quem coloca o fogo são os fazendeiros, os garimpeiros, os madeireiros. Eu vou sair da apresentação aqui da tela da apresentação rapidinho, eu vou fazer uma busca no Google mostrar pra vocês como vocês mesmo podem no Google verificar que essa informação é incorreta no site do próprio INPE. Então, assim, não sei o site do INPE, Lucas, você coloca assim, INPE focos de calor tempo real. Esse link aqui de cima ele também vai, mas esse aqui ele vai direto. Quando eu clico nele, ele abre essa janela aqui do lado, essa aqui, deixa eu apertar a aperta, e aqui você tem, ó, focos de calor geral. Quando você clicar aqui, você abre essa janela que está descontinuada, você clica no link das queimadas, ele abre esse site do IP. pessoal que está fazendo biologia, os biólogos aí, que querem ir para a área de meio ambiente, o conhecimento básico de geoprocessamento é um diferencial muito grande nas empresas. Eu acabei tendo esse conhecimento na prática, porque a faculdade na época não me ofereceu, mas eu acabei vivenciando isso quando eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente aqui da minha cidade. Mas esse aqui é o site do INPE, nada muito difícil de gerenciar, só para mostrar para vocês o seguinte, quando vocês vêm aqui e selecionam Brasil para município de Altamira, vocês vão vendo que o mapa já está fazendo a própria seleção ali para mim, aqui ele já selecionou Altamira, esse aqui é novo progresso, aqui do lado, eu vou tirar a marcação de municípios, tem uma colunia aqui de camadas, você tira essa coluna de camadas, vou tirar aqui dos municípios, vou tirar o nome dos municípios, o nome dos municípios, melhorou. E aqui eu seleciono a data que eu quero, então eu vou colocar do dia de ontem para o dia de hoje, para verificar quantas queimadas eu tenho no município de Altamira. E vou, para a gente verificar aqui, vou habilitar as terras indígenas, em verde, aparecerão as terras indígenas aqui do município de Altamira. Altamira é esse município azul aqui, que eu estou subindo até aqui em cima, aqui mais ou menos está a usina de Belo Monte, e aqui desce de novo. Vocês verem as queimadas aqui, elas não estão dentro de terra indígena, aliás, elas estão, como a gente sempre observa, nas bordas das terras indígenas, porque ninguém vai comer o bolo pelo recheio, eles vão comendo o bolo pela beirada. Então, aqui também é uma terra indígena que está sendo muito impactada pelas beiradas também. Essa área aqui não é terra indígena, olha a quantidade de queimada que nós temos nessa área. Detalhe, aqui são terras indígenas, que já estão tendo bastante queimada, por quê? Aqui é exatamente onde passa a rodovia transamazônica, aqui nessa parte de cima. Se eu quiser fazer, eu não vou fazer aqui no site não, mas eu posso, eu até vou fazer, vou colocar do dia 7 de setembro para vocês verem. Dia 7 de setembro é a imagem que eu vou ter das queimadas de um mês. Ó, já aumenta demais, ó, nas terras indígenas a gente não vê, mas olha na área que é considerada de floresta. Aqui nós temos a Floresta Nacional de Altamira e nós temos uma outra unidade de conservação aqui que agora não me recordo o nome, mas ó, são dentro das terras indígenas, não tem queimada. Quando tem, é nas bordas. Ó, essas são as duas terras indígenas que eu trabalho, a terra indígena Chipaia e a terra indígena Curuáia. Ó, praticamente, para o mês, nós não temos queimadas comparado as outras áreas do entorno. Todo o entorno aqui. Então, voltando para a apresentação, eu faço exatamente aqui, exatamente o print daquela tela que eu mostrei para vocês, ó, em verde, eu tenho as terras indígenas, ó, esse eu tinha que tirar hoje à tarde. E aqui, ó, as queimadas estão nos entornos, ó, das terras indígenas. Aqui foi do mês também, ó, as terras indígenas aqui, mas olha no entorno das terras indígenas. Eu não coloquei a de desmatamento, eu tinha um mapa de desmatamento aqui, mas eu não coloquei para vocês, aqui eu coloquei só esse mapa aqui do lado para comparar, porque, ó, essas são as duas TI's que eu trabalho, a T-I, a T-I, a T-I, a T-I, a T-I, elas estão aqui, ó, em quase nenhuma queimada dentro delas, aqui é do mês, e aqui é a trincheira abacajá, que é essa terra indígena aqui, também sem nenhuma queimada nela. Então, a gente vê que as queimadas, elas estão aqui, ó, nessa área de floresta, nesse bolo aqui, e nas bordas das terras indígenas, exatamente, para ir diminuindo essas áreas, né. O desmatamento, eu não consegui pegar o mapa de desmatamento que eu tinha disponível, mas afirmo para vocês com toda certeza que o desmatamento ocorre mais ou menos no mesmo ritmo, aí, na mesma linha das queimadas, nessas mesmas áreas, e também pelas bordas das terras indígenas. E aí, o último item, né, que eu deixei aí para falar para vocês, dessas fake news, que é o item relacionado à COVID, né. Por quê? A desinformação está levando à morte de centenas de indígenas nessa pandemia. Esse site, covid19.sociambiental.org, é um site criado por uma articulação de povos indígenas do Brasil, exatamente porque os dados do governo não batem com os dados que eram divulgados, que os indígenas tinham conhecimento. Eles falavam que não tinha indígena doente em tal aldeia, com esse número era muito menor, exatamente o que estava acontecendo a nível nacional dos municípios e estados brasileiros que fizeram consórcio. Os indígenas também fizeram essa espécie de consórcio. Então, aí, hoje, o número de mortos, hoje à tarde, esse site é atualizado constantemente, a última atualização que eu tirei aqui foi hoje, a meio-dia, e dez, eram 840 mortes de indígenas causadas por Covid-19, 158 povos infectados, mais da metade das etnias que nós temos aqui já estão afetadas pela Covid-19, e 35 mil casos confirmados. Esse mesmo site traz a informação do Departamento de Saúde Indígena como 483 mortes de indígena. Então, o Departamento de Saúde Indígena, que é do Ministério da Saúde, ele coloca um número muito inferior relacionado às mortes de indígenas causadas pela Covid-19. Aqui, esse mesmo site, ele traz também um mapa de risco das terras indígenas. Então, nós vemos aqui, ó, que nós praticamente nem temos terra indígena com risco 1 e 2. É só risco médio, alto e muito alto. Aqui, nesse ponto aqui, é a região de Altamira, que é onde, mais ou menos, eu estou com as minhas, que eu trabalho com os povos que eu trabalho, né? E a gente vê que eles estão ou com risco muito alto ou com risco alto de contágio. Quais são os problemas, né? Como é que as fake news chegam nas comunidades indígenas, atrapalham a questão da Comitê 19 nessas comunidades indígenas? A mesma forma que atrapalha aqui nas cidades, com o agravante de quê? Lá nós temos a dificuldade de comunicação. para vocês terem ideia, algumas etnias não existe a palavra doença. Na língua deles não existe. Quando eles têm que falar doença, eles falam em português doença, porque não existia essa palavra. Então, imaginam a dificuldade de comunicação que é para eles explicar o que é o coronavírus, de que forma esse vírus surgiu, de que forma ele é disseminado, né? Então, a língua já é algo que atrapalharia muito, e aí, com esses bombardeamentos de fake news que a gente tem relacionado à Covid-19, confunde até o pessoal das comunidades não indígenas nossas aqui. Imagina as comunidades indígenas. Esses indígenas, eles vão para a cidade, eles circulam por ela, algumas aldeias já amedrontadas se isolam completamente, às vezes começam a passar algumas necessidades adentro, com medo de sair da aldeia, ou, principalmente, também, eles têm contato direto e indireto com garimpeiros ilegais. E aqui, eu coloquei até um mapa do garimpo ali na região de Altamira. Isso aqui era a área do garimpo em 2018, em azul, e em vermelho nós temos a área do garimpo em 2019. Então, assim, olha a quantidade, a terra indígena ter em cheiro abacajá, que é uma das que eu trabalho, olha que foi uma das poucas que conseguiu diminuir de 2018 para 2019, exatamente porque teve uma ação da Polícia Federal em 2019 que desativou diversos garimpos lá, foi matéria da Folha de São Paulo, foi matéria do Jornal Nacional, se eu não me engano, foi matéria de diversos veículos de comunicação. Mas o garimpo ilegal lá, a maioria das outras terras indígenas, ele está aumentando e está aumentando muito. Então, os garimpeiros estão lá no garimpo trabalhando ilegalmente nessas terras indígenas, aí eles não têm contato com o ribeirinho ou têm contato até com algum indígena para trocar algum alimento por alguma coisa e acaba que transmite a COVID-19 para esse indígena que leva a doença para a aldeia. Aqui eu coloquei uma imagem só para vocês terem uma ideia do impacto que é causado pelo garimpo. Tanto esse mapa quanto essa imagem eles são do Instituto Socioambiental do ISA, esse aqui é um mapa na TI Caiapó, é uma TI que a gente não trabalha, mas esse é um impacto que é causado local, fora o mercúrio e todo o sedimento que é jogado no rio que acaba contaminando todos os rios afluentes ali do Xingu e o próprio rio Xingu. Esse aqui foi uma grande perda que a gente teve, esse é o Bepopticrim, conhecido como Cacique Onça, é um indígena que eu tive a honra de conhecer e lamentamos muita morte dele recentemente agora no dia primeiro de setembro, inclusive foi matéria até passou o jornal da Globo, o jornal da Bandeirantes, eu vi, eu vi naquele minuto da tarde que fala um pouco antes das novelas do final do início da noite, porque ele era uma grande uma grande liderança do povo Xicrim, e são exatamente os indígenas mais velhos, os mais vulneráveis, e quando morre um indígena desse, não é simplesmente mais uma pessoa, mais um número, como é colocado na maioria das vezes, ele foi, segundo os dados que a gente tem, ele foi o primeiro indígena que morreu ali no Médio Xingu, mas com ele morreu parte da história, morreu parte da cultura, e morreu uma grande articulação política do povo Xicrim para, na luta dos direitos por esse povo, então, foi uma grande perda para a gente, exatamente, porque a gente também conhecia ele, então, enfim, e, a gente tem a questão também muito perigosa, que eu não tenho para vocês, para dizer para vocês a situação de Altamira, porque, desde que nós começamos a pandemia, nossa empresa não está mais desenvolvendo atividades nas aldeias, nós estamos tendo contato com esses indígenas por telefone, em algumas aldeias que possuem internet instalada através de projetos desenvolvidos em parceria entre a empresa e os indígenas, eles, a gente mantém esse contato, mas é uma realidade, né, tanto que a gente teve uma reportagem, foi de abril, essa reportagem, dia 26 de abril, foi que missionários norte-americanos, eles compraram helicóptero com doações, e agora eles estão fazendo, querendo fazer a evangelização de alguns povos indígenas amazônicos, especialmente de povos isolados ou de contato recente. Então, é um grande risco, eu não sei qual é a situação de Altamira, eu não sei se nós temos a questão desse helicóptero, mas nós temos uma situação parecida, porque o fundamentalismo religioso, especialmente o fundamentalismo religioso, o evangélico, que é o que acaba adentrando dentro dessas comunidades indígenas, foi colocado dentro dessas comunidades como um orientador na época, isso em 2012, 2013, para a questão do álcool. Quando os indígenas começaram a ter mais construção, mais contato com os não indígenas na cidade pela construção de Belo Monte, um dos malefícios que foram levados para dentro da aldeia foi o álcool. E muitos desses indígenas começaram a ter problemas com o álcool. E qual foi a solução apresentada? Vamos. colocar a igreja evangélica dentro das comunidades indígenas, né? E para isso que aconteceu, muitos desses indígenas largaram sim a bebida, mas estão perdendo parte da sua cultura. E hoje tem um outro risco, porque esses mesmos pastores que vão lá divulgar a palavra de Deus nas aldeias, também divulgam a palavra de Deus na cidade. Então, eles têm contato com o pessoal da cidade e vai para dentro das aldeias. Então, é outro risco que a gente tem em função da Covid-19 e desses indígenas, né? E aí, por último, a gente teve a fake news do exército que o exército aplicaria uma vacina fatal a indígenas, né? Então, você imagina uma população que não está entendendo o que está acontecendo, um povo que não está entendendo o que está acontecendo pelas informações da língua, do conhecimento mesmo de ter sobre o que é um vírus, sobre o que é uma pandemia, e aí é espalhada uma fake news de que a vacina que vai ser aplicada nos indígenas, ela é letal. O que acontece? Os indígenas receberam o pessoal da Departamento de Saúde Indígena com um facão, com um arco e flecha, com o que eles tinham na mão e colocaram placa na entrada das aldeias dizendo que aqui não entra ninguém. Aqui vocês não entram, né? E aí eles são tidos como, ah, voltam naquela outra fake news, os índios são violentos. Não, os índios são violentos. Se nós temos dentro da nossa sociedade não indígena, as pessoas que acreditam que a vacina não vai dar resultado, né, em pleno século XXI, como é que nós vamos querer tirar esse direito dos indígenas que não têm conhecimento nenhum sobre a vacina, né? Então, olha o tamanho da confusão que se é causada com uma fake news dessa espalhada. E aí eu chego no último slide, que é os impactos causados pela fake news nas comunidades indígenas. E assim, né, eu coloquei aí um slide parecido com aquele que foi preparado pela turma da Lava Jato lá, porque não estava com muita... não ficou tão bom quanto deles, porque o deles ficou muito bom, né? Ficou excelente, tanto que serviu para muita coisa. Mas, assim, o que eu queria mostrar com esse slide? Que assim, ó, índio não trabalha, índios são selvagens, índios estão perdendo sua cultura, tem muita terra para fogo indo, índios desmatam e colocam fogo, as questões das fake news foram espalhadas em relação aos indígenas e diversas outras, tantas fake news espalhadas especialmente nessa gestão, nesse governo, no governo federal. Qual é o impacto causado por essas fake news? Eu vejo, assim, ó, nós temos os mesmos impactos que nós temos nas nossas comunidades, mas eu vejo dois principais. Primeiro, eles querem mobilizar a opinião pública de que todas essas afirmações que eu desmenti aqui, que elas são verdade, exatamente por quê? Para a opinião pública não abraçar a causa indígena. Porque aí é mais fácil, é mais fácil você movimentar os pauzinhos dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro, enfim, dentro do próprio Executivo, e começar a tirar direito desses indígenas, começar a tirar direito de que eles têm a terra, o usufruto dessa terra, começar a colocar mineração lá dentro, colocar a agropecuária lá dentro. Então, é mobilizar a opinião pública para ficar contrário a esses indígenas e eles conseguem. O que mais eu ouço de perguntas quando eu venho para cá, sobre o meu trabalho lá, é, nossa, mas os índios, eles não fazem nada, esse que um dia imperatou. São todas essas afirmações, todas essas fake news que eu disse para vocês aí, é exatamente essa mobilização de opinião pública que eles fazem e dentro das comunidades indígenas, qual que é a função das fake news? É desarticular politicamente as comunidades. Por quê? Eles já perceberam, e ali no Médio Xingu, isso é muito forte, que essas comunidades indígenas articuladas, quando elas se juntam, eles brigam e eles conseguem o direito. O maior exemplo disso é o próprio PBA-CI, que foi uma luta pelos direitos deles, onde eles conseguiram que durante 35 anos sejam executadas ações de minimização e de mitigação de impacto causado pela construção de Belo Monte. Isso foi conseguido graças à articulação e política dessas três etnias. E nós tentamos trabalhar dentro do programa de fortalecimento institucional o fortalecimento político dessas comunidades, a colocar para eles situações de que eles precisam participar, tanto da política diretamente falando dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, especialmente o poder executivo e legislativo, como também eles precisam ocupar espaços de políticas públicas de obtenção desses direitos, como, por exemplo, um conselho municipal de meio ambiente. O conselho municipal de meio ambiente da cidade de Altamira não tem nenhuma associação indígena participando. Nós temos lá, participando do conselho de meio ambiente representando a sociedade civil, igreja, madeira e tem uma ONG. Uma. Acho que são duas igrejas, tem duas madeireiras, tem um negócio de garimpo dentro do conselho de meio ambiente representando a sociedade civil. Então, nós já trabalhamos com eles, nós preparamos eles para entrar nesses conselhos e hoje eles já estão solicitando uma cadeira para que na próxima gestão de conselhos eles consigam participar ali dentro. Outro exemplo de articulação política deles, conquistado através do PBA-CI, é o Comitê Gestor Indígena. A cada um ano, esse Comitê Gestor Indígena, com a liderança de cada uma dessas aldeias das terras indígenas, se reúnem e vão discutir os problemas da implementação do PBA-CI. E, assim, confundir esses indígenas para participar dessa reunião do PBA-CI indígenas é interessante para eles. Por quê? Porque se você os confunde, chega lá e eles não conseguem brigar por direito nenhum. Cada um vai brigar pelo seu direito e vão esquecer o direito coletivo. E a gente trabalha exatamente o contrário com eles. Olha, vocês têm as necessidades de vocês, mas vão buscar atender o interesse coletivo que vocês conseguem através disso a um alcance muito maior. Então, eu acredito que as fake news lá, tanto na comunidade, eu coloquei dos povos indígenas, mas ali da comunidade dos povos indígenas do Médio Xingu, mas acredito que seja a realidade de todas as demais comunidades indígenas aqui no nosso país, é essa, mobilizar a opinião pública para ficar contra os indígenas e conseguir retirar direito deles e desarticular politicamente esses indígenas para que eles desunidos não consigam mais continuar a sua luta. E aí, eu vou agradecer a vocês pela atenção, não me estendi muito aí, porque eu sei que a palestra de quinta-feira última é chata, e vou deixar um tempo também para vocês fazerem perguntas, obrigado aí mais uma vez pela atenção, pelo convite, e vou deixar esse espaço agora então aberto para vocês fazerem perguntas. Muito obrigada, viu, Lucas, primeiramente pelo aceite, né, de participar com a gente, eu fiquei um pouco chocada, eu diria, com algumas informações que você passou, eu não tinha conhecimento, e acho que foi bastante produtivo, assim, e a gente conseguiu captar bastante coisa. Então, eu vou passar aqui para as perguntas do pessoal, tá, vou falando aqui para você, e vamos lá então para a primeira. A primeira pergunta é da Marina, ela parabeniza você pela fala, e gostaria de saber qual o motivo que você acredita ser o fator de desvalorização, e por isso mesmo gerador de fake news por parte da nossa sociedade para com a cultura indígena, até mesmo nas escolas, vemos que não há valorização dessas comunidades, sendo só citadas e estereotipadas no dia do índio. Olha, eu acredito que é exatamente a falta de conhecimento, né, acho que todo preconceito que é gerado é pela falta de conhecimento, exatamente porque essas comunidades, elas foram protegidas por muito tempo, e é assim mesmo que deveria ser feito para proteger a sua cultura, muitas vezes o que a gente tem é a imagem daquele índio com a peninha na cabeça, usando pouca roupa, com arco e flecha na mão, e essa não é a realidade de todos os indígenas brasileiros, e também a questão de que o brasileiro, ele não está acostumado de que a floresta, ela tem muito mais valor em pé do que no chão, então a riqueza da nossa floresta amazônica, ela é inimaginável, e esses indígenas, eles têm consciência disso, quando essas comunidades, a gente vê eles lá, até mesmo quando eles caçam animais ali da floresta para a sua alimentação, a gente vê o cuidado deles, o respeito, por exemplo, quando eles vão caçar cagados, as tartarugas nos rios, eles têm as praias onde eles não caçam, que são para desova, eles têm cuidado de não matarem as fêmeas em determinadas caçadas, porque sabem que aquelas fêmeas podem estar frenhas, estar grávidas, então eles matam só os machos, então eles têm todo esse cuidado porque eles entendem o valor daquilo, eles sabem que se eles matarem uma fêmea num ano, no outro não vai ter mais filhote para reproduzir, então esse valor que eles têm na floresta de pé, eu acredito que é o que falta na gente para a gente entender que a floresta de pé é muito mais gloriosa e que os indígenas eles são, na verdade, os grandes guardiões disso, um exemplo prático disso mesmo, são o próprio mapa que eu mostrei para vocês de queimadas que, aonde é que não está queimando lá em Altamira? Aonde é terra indígena? Porque eles cuidam, eles colocam o pessoal para fora. A próxima pergunta é do Maílson Trevisan e ele pontuou que na visão dele um dos maiores disseminadores de fake news contra os indígenas é a TV Record com o programa Domingo Espetacular e suas reportagens cheias de estereótipos e preconceitos. Aí ele quer saber como que podemos combater as fake news geradas por grandes corporações. Pode repetir o comecinho? O áudio estava baixo, eu aumentei aqui agora. Eu perdi o começo da pergunta. Desculpa. Imagina. Ele falou assim que na visão dele um dos maiores disseminadores de fake news contra os povos indígenas é a TV Record com o programa Domingo Espetacular e suas reportagens cheias de estereótipos e preconceitos. Aí ele queria saber como combater as fake news geradas por grandes corporações. Olha, eu acredito que combatendo fake news se combate com notícia verdadeira. Fake news se combate disseminando-se a verdade, informando o pessoal sobre o que realmente é se informando primeiro porque eu não posso querer informar o outro daquilo que eu não sei. Então, assim, eu vou buscar a verdade em pontos confiáveis em sites de universidade, em revistas, em veículos de comunicação de grande público que estão dizendo a mesma coisa. Aí, nesse... Aí, sim, a gente pode seguir um caminho para desmascarar fake news e tentar... Por quê? Quais são os interesses dessas grandes corporações? É tudo o que eu estava falando ali para vocês. É ouro, é pecuária, é agricultura. Então, o combate dessas fake news dentro das aldeias, como é que a gente faz? A gente fala para os indígenas, olha, não fiquem lá. Eles têm algo que eles chamam de rádio Cipó. E a gente fala, não dá muito moral para a rádio Cipó. Quando quiserem alguma informação verdadeira, eles têm contato com a gente. Estão em dúvida com alguma informação, passam para a gente. Algumas comunidades têm acesso à televisão lá. Eles têm a antena parabólica na aldeia e à noite eles ligam o gerador de energia e eles acabam vendo determinadas coisas na televisão. Então, dependendo do que eles forem ver o canal, que eles forem assistir a informação, que eles forem... Acaba bagunçando toda a informação para eles. Outras etnias já não. Então, a gente tenta orientá-los nesse cuidado e especialmente também em relação à Covid. fica aquela coisa muito... Ah, as empresas não vão vir aqui desenvolver as atividades. O que é passado para os indígenas é que a gente não quer ir lá desenvolver as atividades. Não é que a gente não quer, a gente não pode. Nós somos um grupo que nós podemos levar a doença para dentro deles e eles não ter a resistência que nós temos aqui fora. É, eu acho que você acabou respondendo a pergunta da Letícia, mas eu vou fazer mesmo assim. ela te cumprimentou e quer saber qual é a mesma informação por qual mais chega essas fake news para os povos. É, é isso aí. É a internet, é a internet não, é a televisão e a rádio Cipó. Porque, assim, a gente costuma brincar lá em Altamira que a rádio Cipó dos indígenas é melhor que qualquer WhatsApp. Porque, assim, você piscou do lado de cá até indígena lá do lado de lá estar sabendo o que você está fazendo. Eles têm uma comunicação que eu não sei o que eles sabem. Eles têm um sistema de rádio, né? Que é, que antecede até o próprio as internets. Algumas, uma ou outra aldeia tem internet lá, acho que são duas ou três aldeias que a gente trabalha. A gente trabalha com mais de vinte aldeias, só duas ou três têm internet. Algumas têm orelhão, mas nem sempre está funcionando. O que eles comunicam muito, e aí é onde acontece a grande confusão, é o rádio. Por quê? O sinal de rádio é liberado para todos eles. Então, eles falam no rádio todos ao mesmo tempo, em nove línguas diferentes. Alguns em português, mas pode colocar que são pelo menos umas seis línguas diferentes ali. Então, eles mesmos se confundem na hora da informação. E é dessa rádio que eles fazem aí deles mesmo, e do contato que eles têm, que acho que o maior meio de comunicação deles ali é o rio. É através do rio onde eles se comunicam, onde eles sabem tudo que está acontecendo, porque um vai encontrando o outro. O que eu vejo lá nas comunidades, tanto indígenas quanto ribeirinhas, é que eles são muito solidários. Por exemplo, lá na comunidade de Altamira, na comunidade, na TI Curuaia e na TI Chipaia, são as comunidades mais longe da cidade de Altamira que nós temos. Nós viajamos dois a três dias de rio para chegar lá. Então, se acontece qualquer coisa no meio do rio com a gente, que quebrou um bar, que quebrou alguma coisa, a gente depende deles para arrumar. E eles também, às vezes, quando o nosso bar está funcionando e o deles quebra, eles dependem da gente. Então, esse espírito de solidariedade entre esses povos tradicionais, indígenas e ribeirinhos lá, é muito forte e comunicação também. Nossa, que interessante. O Renan Nieto, ele disse boa noite, ele falou que ele sabe que existe um problema com o suicídio de indígenas jovens no Mato Grosso. Ele quer saber se existe essa questão aí na região de Altamira também. Não, nós não temos, porque eu tenho conhecimento, nas comunidades que eu atuo, a gente não tem muito relato de, não tem relato, na verdade, de suicídio indígena, não. E, acredito que nas outras comunidades ali de Altamira também não, porque senão a gente teria ficado sabendo. então essa não é uma realidade das etnias que a gente trabalha, ainda bem, por enquanto. A Isabel, ela quer saber o que podemos fazer neste momento para diminuir as fake news relacionadas aos povos indígenas e esclarecer para as pessoas. Ó, pesquisem, é o que eu falei para vocês, assim, ó, site oficial, que é povos indígenas, vai, ainda o site da FUNAI é um site confiável, a gente não sabe até quando, mas ainda nós temos informações confiáveis no site da FUNAI, a gente tem lá para o município de Altamira e, se eu não me engano, ele atua em outras regiões do Brasil, a gente tem o Instituto Socioambiental, o ISA, que é uma ONG que também faz um trabalho muito bacana com essas comunidades, assessorando, por eles que auxiliaram a criação dessa rede de cantinas lá na região do Médio Xingu, do Médio Xingu, então, assim, busque informações em ONGs confiáveis, em universidades confiáveis, lá em Altamira, a gente tem a Universidade Federal do Pará, então, é uma universidade que desenvolve muitos estudos com essas comunidades indígenas também, especialmente na área de meio ambiente, de conservação, mas também na área de antropologia, de história desses povos, né, então, eu acho que é buscar a informação correta e não só buscar, não busque e guardem para vocês, coloquem essa informação na rede, sabe, a gente faz tanto post bobo em rede social, né, colocando bobeirinha, vamos colocar uma informação verdadeira do indígena toda semana, o indígena faz isso, teve, eu pudei a informação aí dos prêmios das meninas meniri, das mulheres meniri, foi uma, foi uma conquista muito grande, porque não só porque foi o reconhecimento de um trabalho indígena, mas essas, ali a gente está trabalhando algo que é muito difícil da gente conseguir trabalhar dentro das comunidades indígenas, porque a gente não pode atrapalhar a cultura deles, que é o machismo, né, especialmente nessa comunidade mais tradicional onde a gente passa, a gente percebe que ainda existem alguns comportamentos machistas dentro dessas comunidades, onde a gente não pode estar influenciando ali, só que o que a gente faz ao dar a essas mulheres um empoderamento de administrarem uma usina de óleo babassu e estarem exportando esse óleo para fora, nós estamos empoderando essas mulheres, entendeu? Tanto que você, a gente nota, é muito nítido o comportamento das mulheres xicrim, da aldeia Pucayacó, que é onde é fabricado o óleo de babassu, das outras aldeias da mesma TI. Elas são mulheres muito mais para frente, muito mais vamos fazer, vamos, do que as outras, porque nas outras tem essa coisa de que é o homem que tem que tomar conta e as mulheres tem que se comportar. Então, assim, espalhar isso é muito importante, até porque, por exemplo, esse óleo de babassu, ele pode ser comprado por gente aqui do estado de São Paulo, tem sites na internet que vendem. fortalecer essa compra, por exemplo, é um jeito de diminuir esse negócio da fake news, porque você está fortalecendo o trabalho dessas mulheres. Pode, eu tenho aqui uma sugestão para o advogador das pessoas indígenas, então, o pessoal que quiser acessar aí, e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como que funciona essa questão de, no caso, da castanha do Pará, de extração mesmo, de extrair, como que é feito isso? Tem alguma pessoa que fiscaliza ou é feito de uma forma assim, aberta? Como que funciona? É, o processo todo é assim, a castanha, ela cai da árvore, da floresta, ela começa a cair em meados de janeiro e vai até meados de abril, né? Segundo eles relatam, cada ano está sendo mais difícil de colher a castanha, cada ano eles estão tendo que ir em castanhais mais longes e mais distantes, eles são quilômetros e quilômetros que eles andam dentro da floresta, assim, eles saem da aldeia, andam dois, três dias, acampando, no meio da maca, mando chuva, comendo, com dificuldade, tem que ficar salho no momento, aí chega nos castanhais, nos castanhais, eu tinha uma técnica em casa, mas acho que eu vou contar comigo agora, oriço de castanha, ele aparece um pouco, e dentro dele a gente tem as castanhas, as castanhas do Pará, então essa castanha, ela cai da altura, eles têm uma disputa lá, que é até engraçado ouvir eles contando, que é eles disputando a castanha com a cutia, porque eles têm que chegar, quando a castanha cai da castanha, eles têm que chegar antes da cutia, porque se passar a noite e a castanha é no chão, a cutia abre a castanha e come, então eles têm essa briga com a cutia, aí eles colocam todos naquele cesto que vão pesar, se eu não me engano, aquele cesto que chega a pesar 40 quilos nas costas, andam diversos quilômetros, colocam, agora que eles têm no jiripo, que é o trator, eles colocam todas as castanhas no jiripo, chegam na aldeia, quebram elas, abrem, e aí eles vão, eles mesmos fazem uma pré, na aldeia, uma pré seleção de qualidade, então eles vão tirar as castanhas que não estão dentro do padrão que a Bic Boat compra essas, eles vão fazer alguma outra coisa, vender um outro tipo de comércio, e aí fazem essa seleção dentro da aldeia, depois dessa seleção da aldeia, tem um responsável da rede de cantinas que é escolhido por eles, eleito por eles, para fazer a recepção das castanhas de todas as aldeias, então ele recebe todas essas castanhas, ele fica se está no padrão de qualidade, e paga esses indígenas por essas castanhas, e aí essa castanha vai para a cidade, na cidade vai ser feita aí a seleção com o técnico da Bic Boat, e olha, realmente esse lote está aprovado, esse lote não está, na verdade o indígena recebe depois disso, esse lote está aprovado e esse não está, e aí essas castanhas vão para a Bic Boat para serem fabricadas aí as castanhas como a gente conhece. Ah, entendi, vai tirar do meio ambiente em si, não tem nada que regula isso, eles podem tirar, extrair normalmente? Não podem, é extrativismo, né, e eles têm muito cuidado, como eu mesmo disse, eles brigam com a cutia, e a castanha, para ela, para ela germinar, ela precisa de passar pelo trato digestivo da cutia, ela germina mais rápido, então tem, as cutias lá tem muita castanha, elas acabam conseguindo ainda comer muita castanha, porque muito coco cai e quebra, e abre, né, essas que abrem, já não dá para eles colocarem, tem que pegar o coco já da castanha fechado, o oriço da castanha fechado, então essas que abrem já fazem o seu trabalho de disseminação das sementes na floresta. Ai, que legal. Muito obrigada mais uma vez, Lucas, por aceitar, por participar com a gente, foi muito enriquecedor, eu fiquei bem contente com a palestra. Agora, eu queria que você falasse para mim... e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto